Até o local do crime, dois quilômetros de caminhada por uma estrada de chão batido. A descoberta do corpo provocou pânico entre os moradores da comunidade 19 de abril na ilha de Mosqueiro. A comunidade está muito assustada com isso? Ai, assustada é pouco. Perplexa, atúnita, desesperada, eu digo até da minha parte, alguns companheiros, porque a gente não aguardava, não esperava. Realmente não esperava uma comunidade que todo mundo conhece, todo mundo trabalha junto, não tem ninguém assim que tem ameaça, que a gente sinta que tem ameaça. E simplesmente esse filho chegou agora por pouco tempo e aconteceu isso. Na casa humilde no meio da mata, as lembranças de um homem querido na comunidade. Agostinho Leite Barros, de 64 anos, morava sozinho e sobrevivia do trabalho na roça. Há 15 dias, ele hospedava o filho mais velho, um rapaz de 21 anos. Por causa de dinheiro, o jovem matou o pai com requintes de crueldade. O idoso foi pego desprevenido pelo filho. Seu Agostinho lavava a roupa neste igarapé, bem perto da casa onde ele morava, quando recebeu o primeiro golpe de foice nas costas. Sem se incomodar com o sofrimento do pai, o rapaz ainda deu vários outros golpes e depois enterrou o corpo naquela cova rasa, a menos de 4 metros de distância. Os moradores da comunidade logo perceberam a falta de seu Agostinho. A desconfiança que algo errado tinha acontecido, veio depois que o filho começou a vender objetos e animais da criação do idoso. Seu Pedro chegou a ser abordado pelo jovem. Vem e eu perguntei, por que tu estás querendo vender esses bichos, essas criações? Porque eu estou querendo ir embora para Macapá, atrás do irmão meu, que mora muitos anos para lá. Aí faz muito tempo que eu não venci meu irmão, estou doido para ir para lá. Intrigado com o desaparecimento do amigo, seu Ribamá decidiu investigar e acabou confirmando a terrível suspeita. Ele saiu, digo, bora lá. Aí nós viemos, chegamos bem aqui, eu só fiz, disse ali, olhei, as moscas voaram lá, eu digo, está aqui, ninguém mexe. Aí eu voltei, peguei a bicicleta, voltei, cheguei no portal, aí falei para os guardas, os guardas disseram, a gente vai ver se pega aí. Como é que a gente pode pegar? Eu digo, a gente vai pegar. Então nós começamos a fazer abordagem nos veículos que passavam no portal. Na segunda tentativa, foi o ônibus da empresa Copitpã que nós abordamos, o segundo ônibus que nós abordamos, nós encontramos o acusado dentro do ônibus. Fizemos a abordagem, pedimos para ele nos acompanhar, desceu do veículo, trouxemos para dentro do portal, fizemos o interrogatório preliminar e ele confessou que havia de fato matado o pai e deu inclusive detalhes do fato. Foi com esta foice que Adelso Lima Barros executou o crime. Na bagagem dele, apreendida pela polícia, uma bíblia. Mas pelo jeito, o jovem não teve tempo para ler. Sem nenhum arrependimento, o acusado confessa os detalhes da morte do pai. O que te levou a praticar esse crime? O que me levou foi, além de eu trabalhar com ele lá, eu precisei do dinheiro para me fazer uma viagem, ele não quis me pagar. Aí foi o jeito que eu fiz com ele. Você deu muitos golpes no seu pai? Não, só quatro. Só quatro? Foi. Nenhum momento, quando ele estava sendo golpeado, ele chegou a falar alguma coisa para você, te pediu para parar, você não teve vontade de parar, nada disso? Sim, ele só falou. Na hora que eu dei a primeira pancada nele, ele falou que não era para eu fazer isso. E mesmo assim você continuou? Eu continuei. Você já havia matado alguém? Não. Seu pai foi a sua primeira vez? Foi a primeira vez. Agora, por que você não se arrepende? Ele era um pai ruim, ele não te ajudava? Por que você não tem amor pelo seu pai? Não, o pai, ele sempre foi ruim, assim, para mim, ele não me ajudava muito, não. Você tinha raiva dele? Tinha, ainda mais quando ele falava mal da minha mãe. Tinha, ainda mais quando ele falava mal da minha mãe.